Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje eu quero falar com você que se interessa por idiomas, você que tá aprendendo ou que quer começar a aprender outro idioma. Hoje eu tenho um convidado especial que nasceu nos Estados Unidos e aprendeu a falar espanhol e português. E hoje em dia ensina outras pessoas que também querem seguir esse caminho de aprender outra língua. Então eu conversei com o AJ, pedi dicas pra ele pra quem quer aprender outras línguas, por onde começar. E no final eu ainda fiz uma pergunta pra ele sobre escrita, então fica até o final do vídeo. Deixa também um like no canal, se inscreve e vamos lá. AJ, se apresenta, por favor. Oi, como vai Vlange e todo o público? Meu nome é AJ, eu sou dos Estados Unidos, da cidade de Chicago. Eu falo espanhol, falo português, inglês é minha língua materna. Aqui nos Estados Unidos temos muitas pessoas que falam espanhol, mas não temos muitas pessoas que falam português só em uns lugares como Flórida ou Massachusetts, depende de onde você está, mas nós falamos inglês nos Estados Unidos aqui. E por que você decidiu aprender outras línguas? E por que também o português, que é uma língua um pouco mais rara das pessoas falantes de inglês quererem aprender? Então, para mim, quando eu tinha 12 anos, eu queria falar outra língua diferente, agora tenho 37 anos. Eu pensei que poderia falar outra língua, porque eu já sabia muito de gíria em inglês, palavrões também. Então, não queria aprender essas coisas mais, mas essas coisas. Então, eu pensei que eu preciso falar outra língua, e comecei com o espanhol. Há muitos latinos aqui nos Estados Unidos, tive muitos colegas espanhol falantes, então eu perguntei para elas, quanto tempo dura para aprender inglês? Me disseram um ano, então eu pensei um ano para aprender espanhol. Não aprendi um ano, mas consegui aprender a língua. Então, depois, aos 17 anos, como Copa do Mundo, o Brasil estava jogando. Eu pensei, uau, eu posso ir pelo Brasil e aprender o português. Então, isso é a razão que eu aprendi o português. Como que você começou a estudar? Você começou a estudar por conta própria, ou você foi fazer algum curso, tanto com o espanhol, quanto com o português? Como foi esse processo? Com as duas línguas, com um curso na casa, com o espanhol, com cassetes, um livro. E cinco anos depois, com o português, mas foi português de Portugal, então eu me peguei esse sotaque também, com quatro CDs, mas com cinco horas de áudio para aprender o português de Portugal. Mas depois, na faculdade, eu tive professores brasileiros, porque minha carreira universitária foi o espanhol, então eu estudei espanhol, mas também com uma especialização em português. Então, tive professores brasileiros nativos, então aprendi deles, então tive a oportunidade de aprender na minha conta, e também pelos professores. Você quer falar um pouquinho de como foi essa sua trajetória acadêmica? O que você estudou? Onde você estudou? Eu tive a oportunidade de estudar em quatro faculdades aqui nos Estados Unidos. Temos uma coisa que se chama Community College, isso é depois da secundária, mas antes da faculdade de quatro anos. Eu fui dois anos lá, e depois na Universidade da Arizona, Arizona é como a fronteira do México, então eu tive a oportunidade de viajar pelo México. Então, também estudei na Argentina por cinco meses na Universidade de Begrano, e nessa época eu tive uma aula de português também com argentinos, e um francês, e uma professora brasileira, mas eu estudei português lá também, e depois eu terminei aqui em Chicago, Northeastern Illinois University, com o meu diploma em espanhol, com literatura, coisas assim, mas nessa altura eu tomei muitas aulas de português para complementar meus estudos. E como você faz para não esquecer a língua, para não perder essa fluência? É uma coisa que eu faço com uma imersão, eu vejo muitos canais do YouTube como seu canal também, que eu faço, é muito mais fácil falar espanhol aqui nos Estados Unidos, porque há muitas pessoas, se você vai ao restaurante, ao shopping, qualquer negócio, há pessoas que falam que são bilínguas em espanhol e inglês, é uma coisa, se você pesquisa um trabalho, as pessoas dizem que você precisa ser bilínguas em inglês e espanhol, mas com o português, eu tinha um amigo de Angola, aqui é a bandeira de Angola, tinha um amigo de Angola na Arizona, e falamos português entre nós, e também ensinei o inglês para estudantes brasileiros aqui nos Estados Unidos, pela plataforma italki, tive essa oportunidade de ensinar o inglês, para pessoas que moravam no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou Portugal, ou Angola, então tive essa oportunidade de falar com eles, e também conheci uns brasileiros aqui, não muitos, eu acho que 10 ou 11 brasileiros, porque eu estava trabalhando, eu ouvi o sotaque, em inglês ou português, eu falo como eles, você é brasileiro, como sabe que eu sou brasileiro, pelo sotaque, porque eu falo português, então, às vezes tenho essas oportunidades de falar português com brasileiros. E você também ensina pessoas que querem aprender outros idiomas, como você mesmo mencionou, então, quais seriam as dicas que você teria para dar, para pessoas que, aqui no caso, estejam no Brasil falantes de português, mas que querem aprender o inglês, que querem aprender o espanhol, que dica você daria para quem quer aprender outras línguas? Então, eu tenho dois recursos, a primeira coisa é o meu livro, que se chama Bilingual Secrets, este livro somente está em inglês, agora, então, se você quer aumentar seu nível de inglês, e saber como eu aprendi o português e espanhol, você pode ir no Amazon, Bilingual Secrets, ou BilingualSecrets.com, também tem o curso AJTutor, AJTutor.com, para as pessoas que querem falar o inglês, para motivação, eu sei que muitas pessoas vão pela academia, para treinar, então, às vezes, aqui nos Estados Unidos, não sei se vocês têm no Brasil, mas nós temos uma pessoa que treina com você, personal, um coach personal, então, eu sou como esse coach personal, mas nas línguas estrangeiras, então, se você compra o meu curso, você pode ver as videoaulas que tenho, e o curso está muito interessante, porque está feito em inglês, espanhol, português, então, se você é brasileiro, você não sabe inglês ou espanhol, você vai ouvir falando em português, sua língua materna, e eu dou dicas, eu falo sobre falar com pessoas, nas restaurantes, nas ruas, turistas, ou se você não tem turistas, pela internet, eu falo como falar com o YouTube, usar livros, ler livros, temos o Amazon, você pode comprar, duas ou três livros em inglês, e ler livros, então, essas são algumas dicas que eu dou para os estudantes que querem melhorar a sua aprendizagem das línguas estrangeiras. Legal, então tem a opção tanto para quem não fala inglês, quanto para quem já sabe um pouquinho de inglês, já consegue ler inglês, consegue ler seu livro, e aperfeiçoar esse aprendizado, agora eu quero fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa, você escreve em português, em espanhol, quando você, sei lá, tem algum pensamento, quer escrever sobre alguma coisa, você se aventura a escrever nesses outros idiomas que você fala? No meu livro está completamente em inglês, mas eu sei como escrever em espanhol, em português, eu sei como ler em espanhol e em português, então, eu posso escrever, também tem as teclas no meu celular também, então, quando eu estive na faculdade, tinha que escrever coisas, um trabalho escrito, em português, espanhol, então, eu sei como escrever, mas, não escrevo muito, mas, eu acho que isso é uma dica muito boa, se você está aprendendo outra língua, pesquisa no Google, nessa pergunta, na outra língua, então, por exemplo, se você é brasileiro ou brasileira, você tem a pergunta, quantas pessoas moram nos Estados Unidos? Tente escrever essa pergunta em inglês, na minha situação, quantas pessoas moram no Brasil? Eu posso escrever isso em português, então, porque vou ver os resultados em português, então, se você faz a mesma coisa, mas em inglês, você vai ver os resultados em inglês também. Eu fiz essa pergunta, porque aqui o público do canal é um pessoal que escreve, geralmente escreve literatura, tem gente que escreve outros gêneros não literários, e aí eu fiz essa pergunta, porque eu acho que uma das coisas mais, na minha opinião, como uma pessoa que fala inglês, mas também não me considero fluente, mas eu acho que uma das coisas mais difíceis para mim é escrever em inglês, porque parece que em português eu conheço as palavras exatas para expressar o que eu quero, em inglês não, em inglês eu tenho que adaptar um pouco o meu próprio pensamento para conseguir escrever. Sim, entendo. Você quer falar mais alguma coisa? Só quero dizer que aprender uma língua é uma coisa fácil, eu sei que há muitos brasileiros que querem aprender o inglês, o espanhol, o francês, então, se você fizer essas coisas por dois meses, três meses, quatro meses, e siga com os estudos, com a imersão, você pode lograr o que você quiser. Então, como eu disse antes, eu tenho o meu curso, ajoutatutor.com, eu estou aqui para vocês, para motivar vocês, já também tenho o meu canal do YouTube, arroba Bilingual Secrets, então, tenho mais de 900 vídeos, e falo inglês, falo espanhol, falo português, meu short mais famoso é sotaque da Angola, então, falo sobre sotaque da Angola, também falo sobre sotaques do Brasil, então, se você quiser escutar vídeos quando eu falo inglês ou outras línguas, você pode fazer isso. Eu olhei o seu conteúdo, eu acho que tem dicas bem legais para inspirar as pessoas mesmo, e, enfim, pessoal, vou botar os links aqui embaixo para vocês conhecerem também. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Blanche.